Eu brotei de jorda e um casaco da Nike O maior broto é no evento, tava tocando um beat do rock E me na safada, me pediu um bote Mano, era ela no insta que me deu um bote Senhor, ó, só quero mostrar quem sou Sei que não importa, mas é quem sou Às vezes eu me atrapalho e mudo meu flow Eles olham pra minha tropa, novinha, brota, achota Do nada, o menor, lança um par, talit Resposta, a draba vira bruto, talit Para, os cria, anorta a vontade Eu não quebro na base, eu só curto a vibe Eu tava chapado e morgado, mas eu quero ir Eu tô na plateia, meu clube joga aqui Vários quer ser camisa 10, eu não quero nem a 1 Eu tô na plateia, meus verdadeiros é do tipo comum Não quero ser o primeiro, mas tá lá É questão de tempo, também não tem essa grana Mas isso também é questão de tempo Tão conquistando o que querem, né? Só agradecer os antigos, isso também é muito mérito E por isso você acaba arrumando vários inimigos Eu só quero mostrar quem sou Sei que não importa, mas é quem sou Às vezes eu me atrapalho e mudo meu flow Eles olham pra minha tropa, novinha, brota, achota Do nada, o menor, lança um par, talit Resposta, a draba vira bruto, talit Loco, vou responder, lançou um bar, balit Eu não quebro na base, eu só puto A vibe Muita fé E aí, o do you think E aí E aí E aí